E nesse vídeo eu vou acompanhar uma estrada que vai ligar a Avenida 29 de Março com o bairro de Cajazeiras. Eu vou mostrar que a obra já começou acesso na estrada do Coqueiro Grande. Além disso, vou dar um passeio no bairro que mais parece uma cidade. Dar uma espiada na rótula da feirinha, mostrar a Pedra de Xangô, um patrimônio cultural, geológico e símbolo mítico da cidade. E para completar o passeio pelo bairro de Cajazeiras, vou dar uma espiada no que evoluiu nesse condomínio residencial do programa Em Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. E nossos vídeos são sempre na mesma pegada, carregados com belas imagens e com o máximo de detalhes. E aquilo que sempre falo, vídeos dessa casta, pelo que eu sei, só existem em um único lugar. E é aqui mesmo, na comunidade VDS. É por aqui que eu documento obras que modificam a arquitetura dessa terra e além de onde eu moro. E sou apaixonado. E é verdade. Mas só eu sei a delícia e a dor que é morar por aqui. Nesse canal também falo de mobilidade urbana, cultura e tradições dessa terrinha linda. Se você quiser desbravar esse planeta chamado Bahia, venha fazer parte dessa comunidade que não para de crescer. Se inscreva e me ajude a alcançar a marca de 100 mil inscritos. Me faça essa generosidade que meus pensamentos só estão votados naquela plaquinha do YouTube. Me aguarde, donadinha. Você vai ver, eu vou te alcançar. Mas chega de conversa mola e que nossa documentação comece agora. Mas o negócio é o seguinte. Nosso vídeo se passa no bairro de Cajazeiras, nessa cidade linda e complicada por nome de Salvador da Bahia, de todos os santos e encantos. E para ser mais exato, eu estou no Largo da Feirinha, nesse bairro que mais se assemelham à cidade. Se você juntar todas as etapas de Cajazeiras, as etapas das Fazendas Grandes, Jaguaribe, Castelo Banco, Águas Claras, Estrada Velha do Aeroporto e Vila Verde, tem uma população maior que muitas cidades grandes do nosso Brasil. E para você que assiste nossos vídeos e mora em Cajazeiras ou algum bairro desses citados, já deixa o like e o comentário. Mas em Cajazeiras tem bastante estabelecimentos comerciais, são pequenas lojas e também tem várias firmas de médio porte e grande também, juntando com os pequenos empreendedores que movimentam a economia do bairro. Além de um bairro residencial, Cajazeiras também conta com vários hospitais públicos de referência, como é o caso do Hospital Municipal de Salvador e também a Maternidade Albert Seine. Além do mais, conta com unidades de saúde da rede privada. Meu abraço ao povo de Cajazeiras e também fica um abraço ao amigo Léo Nonado Henrique Carigé. Esse jovem é motorista de aplicativo e me acompanhando essa embaixada de captação de imagens desse vídeo. Jogue duro, jovem, e que Deus lhe projete sempre pra frente, abençoando o seu ofício. Outro local famoso nesse bairro é o Parque Pedra do Xangu. Esse é o primeiro parque do Brasil com nome de Orixá. O local é uma área de preservação ambiental com vegetação remanescente da Mata Atlântica, junto com essa pedra que é considerado sagrado para integrantes de religiões de matriz africana. O local passou por melhorias e implantação de estrutura para receber visitação em 2022. As obras ficaram a cargo da Prefeitura da capital maiana. Olha que nem falei desses dois projetos que estão em andamento nessa região. Como é o caso da estrada que vai ligar a Avenida 29 de Março com a estrada do Coqueiro Grande, na parte alta de Cajazeiras. E também do conjunto habitacional Zumira Barros, uma obra do projeto Minha Casa Minha Vida. Antes de falar dessas obras, só peço licença para citar os jovens que atenderam os meus pedidos de ajuda para manter o canal em operação. Estou falando de Maurício Almeida de Oliveira, Brunio Carvalho Cedrais Santiago e Alain Ribeiro dos Santos. Esses jovens deixaram pingadinho no Pix, que eu vou usar nos próximos deslocamentos. O que eu tenho a dizer é meu muito obrigado pela ajuda e por acompanhar o meu trabalho. Pode ter certeza que faz com muito gosto e carinho esse trabalho aqui. E sempre no limite financeiro, bem apertadinho. É sempre bom contar com vossas ajudas. Essa é uma das maneiras que esse canal se mantém. Mas minha fé em Deus é muito grande e vai passar essa fase. Coragem para trabalhar eu tenho e é muita. Por falar em trabalho, vamos continuar nossa documentação, que tem muita coisa para mostrar. E para isso vou para as proximidades da estrada velha do aeroporto, com o objetivo de acompanhamento das obras desse conjunto residencial. Já podemos ver que uma torre já foi levantada. Está aí o prédio de sete andares. Mas é só o começo. Tem muita coisa para ser feito. Esse é só o esqueleto do prédio. Esse é o residencial Zumira Barros. Um projeto de moradias destinado a famílias com renda de até 2.600 reais. E faz parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Aqui podemos ver esses jovens agarrados no serviço, montando a estrutura para subir mais um andar desse outro bloco. Mais à frente podemos ver que tem várias fundações e já estão no jeito, aguardando as próximas etapas da construção. Pelos meus cálculos, esse condomínio terá nove torres de prédios. E essa parte aqui fica o canteiro da firma. Esse é um projeto do governo federal com recurso do Ministério das Cidades. Para a obra, o montante aplicado é de R$ 45.377.000,00 e mais uns apurados. Esse projeto teve início no mês de julho de 2024 e tem previsão de entrega para as habitações em julho de 2026. Isso quer dizer que o prazo é de dois anos e eu vou ficar de olho no andamento da construção dessas moradias. Não é por nada não, mas o VDS tem olhos de coruja. Tá esse projeto habitacional ganhando corpo. Seguindo pela Avenida 29 de Março, um pouco mais adiante acontece a construção de uma estrada que vai desembocar no bairro de Cajazeiras. E para ser mais exato, essa nova pista vai sair na estrada do Coqueiro Grande, de fronte ao saque. Mas fique frio aí que a gente vai percorrer os 1.200 metros dessa nova via. Vocês sabem que aqui no VDS é tudo nos mínimos detalhes. De início de conversa tem toda essa área descampada, onde foi recolhido meio mundo de terra para fazer parte do aterro para compor o terreno da pista. Como vocês podem ver, o trajeto dessa via é uma subida retada com vários deslives. E foi necessário muito material para nivelar a pista. Mas já vamos lá para vocês verem os trabalhos. Outro ponto de destaque é esse canal, que foi feito para drenar um córrego que passa por aqui. Não é moleza não esse projeto, viu? Passei você, dona Caçamba. Tá brincando com o meu corujão? Aqui tem potência, viu? Eu tô imaginando que as pistas devem ser divididas por esse córrego. Como disse, essa é uma estrada de 1,2 km de pistas em pavimento e asfalto, dividida em 4 vias. Serão 2 vias por sentido. Além da pista, a obra conta com sinalização, drenagem, paisagismo e iluminação em LED. Nessa parte aqui, onde tem um rebanho de equipamento, o canal tá sendo coberto. O povo tá jogando duro na empreita. Só esse corujão pra trazer essas lindezas de imagens. Não me canso de dizer que esse drone foi comprado com a ajuda de vocês. Uma parte das parcelas do financiamento foram vocês que deixaram um pingadinho aí no PIX. Fui juntando, juntando, paguei uma parte, o resto eu me virei e paguei o restante. E o que eu tenho a dizer a esse respeito é muito, 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 muito obrigado do fundo do meu coração por confiar em mim. Agora que já mostrei essa etapa dos trabalhos, vamos dar seguimento com o nosso drone até a parte alta da obra, que fica em Cajazeiras. E aqui que foi colocada a terra da parte baixa da pista. Tem essa máquina aqui fazendo os últimos ajustes antes do asfalto chegar. Que tá demorando! Por aqui a pista vai desembocar na estrada do Corqueiro Grande. Como disse, fica em frente ao saque de Cajazeiras. Onde tem esse trator passando a grade do terreno. E aqui é o final da pista. Ou o início, dependendo do seu ponto de vista. Deixa eu mostrar a vista aérea da obra. Para vocês terem uma noção do desafio de engenharia para construir essa estrada. Esse é o projeto do governo da Bahia e a obra está a cargo da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a Condé. Pelo projeto, o governo baiano vai desembolsar a quantia de 37 milhões, 60 mil reais e mais os apurados. Pelo cronograma, a obra deveria durar 10 meses para a conclusão. E esse prazo se esgotou em dezembro de 2023. Assim não tem como passar a mão pela cabeça. Deixa dar uma carimbada com meu selinho de obra atrasada para não passar em branco. Receba pela banda da cara e não venha reclamar. Uma coisa que o VDS não perdoa é atraso em obra. Em dezembro de 2024, eu vou fazer um bolo para a gente comemorar um ano de atraso. Desse jeito, vocês enfraquecem a nossa amizade, né jovens? E é nesse pé que estão serviços por aqui. Enquanto mostro mais imagens dessa região, deixa fazer um agradecimento aos amigos e amigas que compõem a tropa de membros do VDS. São esses nomes que estão passando aí. A presença desses jovens é um sinal de que esse canal é de confiança e merece continuar fazendo esse tipo de trabalho para a nossa sociedade. Mostrando o andamento de obras públicas que são pagas com nossos impostos. E eu sou um simples cidadão, pagador de tributos e estou fazendo a minha parte. Se você assistiu essa documentação até aqui e considera esse trabalho importante, tem algumas maneiras de ajudar esse canal. Se puder e tiver dentro das vossas possibilidades, deixa aí um incentivo no PIX. Toda moedinha, para quem tem pouco, já é uma grande ajuda. Ou venha fazer parte do grupo de guerreiros da tropa de membros do VDS. Quem está nesse grupo tem alguns incentivos. Mas se a coisa estiver apertada para você também, tem algumas maneiras de ajudar o VDS e é grátis. O primeiro método é o like, que ajuda na divulgação do canal. A segunda forma é sempre assistir o vídeo completo, sem pular. A terceira maneira é compartilhando o link do vídeo nos vossos grupos de zap. Isso ajuda pra caramba. Um comentário é outra métrica importante. Por isso, sempre fala o que você achou do vídeo. Deixe sugestões para outros temas a serem abordados aqui no canal. Fala o que você quiser e do seu jeito, que eu vou ler e vou responder. Temas particulares é sempre bom falar pelo Instagram. Agora que completei essa documentação desse bairro por nome de Cajazeiras, que se assemelham a cidade grande. E essa é uma tarefa que amo de verdade fazer. Contar histórias através de imagens. De momento, eu preciso voltar ao refúgio do guerreiro. Com isso, eu vou ficando por aqui. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E pra você que assistiu essa documentação até aqui, tem mais duas sugestões do canal. Veja a demória de concluir a sede administrativa da PRF em Salvador. E acompanhe a conclusão de uma via de trânsito no bairro de Vila Laura. Tchau, tchau.